Olá, boa noite. O programa Magalhães Boni de hoje está no ar, aqui na TV Tribuna, canal 12 da NET. Quando se fala na palavra estética, ela está muito além do que um corpo bonito. A palavra estética hoje está atrelada a estilo de vida, a uma boa alimentação, a uma qualidade de vida ligada a um sorriso perfeito. Hoje, no programa, eu e Marcelo Cabral vamos conversar com ela, responsável por esse sorriso perfeito. Um cartão de visita para muitas pessoas, porque, afinal de contas, o branco está na moda. Com o verão, ele fica cada vez mais em alta. E para muitas pessoas, quanto mais branco, melhor. A doutora Sheila Piccolo vai nos dizer agora se realmente é verdade. Quanto mais branco, melhor. Tudo bem, Sheila? Boa noite. Tudo bem, boa noite. Quanto mais branco, melhor? Melhor, quanto mais branco, melhor. A estética hoje, quando se fala de tratamento estético para os dentes, as pessoas estão buscando isso mesmo, esse sorriso perfeito, impecável? A perfeição cada vez mais. Eu acho que não só na odontologia, na vida também. No contexto geral, né, Sheila? Com perfeição, mas hoje o clareamento, quando a gente fala de dentes brancos, é a primeira opção, antes de qualquer outra estética, né? E assim, aquele branco, puxando para o azul, assim. Olha isso, incrível. O bacana, nos dentes, nesses tons, né, de brancos, assim, ele tem, é como a moda, tem um pantone que vocês, né, nos tons de branco na paleta? A gente tem. As pessoas mais jovens clareiam mais, chegam num tom mais claro. Exatamente. As que já têm uma certa idade, já clareiam menos, se nunca tinham feito clareamento antes, Claro, mas isso tem um cuidado, doutora, pela história do tom de pele, se é mais bronzeado, se é menos. As mulheres hoje em dia querem ficar super brancas, né, Marga? Sem pegar muito sol no rosto. E aí, com isso... É, não. A maioria, a tendência é branco, mais branco que ficar, né? Vamos ver quanto que esse dente consegue clarear e continuar saudável. Então, é quase um pantone, também como na moda, né, Marga? Os tons de branco. Os tons de branco. Quantos clareamentos pode-se fazer durante um ano, já que quanto mais branco, melhor? Um cada dois anos, mais ou menos. Quando se fala do clareamento a laser? É, quando se fala do clareamento a laser, quando se fala do clareamento caseiro. O grande pecado do ser humano hoje, que eles estão tentando clarear o dente várias vezes por ano. Sem limite. Sem limite. Sem limite de porcentagem de gel, sem limite de horas, sem limite de quantidade de tempo. Então, o que a gente vê hoje são muitos dentes trincados, lascados. Vai enfraquecendo os dentes? As pessoas me disseram, perde mineral, desmineraliza. Isso é muito, muito importante a gente ressaltar que tem que ser sempre feito com o auxílio de um dentinho. Com isso ir adequado, acaba ficando mais sensível do que já é. Trinca e nunca mais volta ao que era, porque uma trinca é para sempre. Doutora, e tem algum meio termo, se a pessoa vai a uma festa ou uma noiva e quer aparecer com o dente naquele determinado dia, um dia especial, se tem um meio clareamento ou tem que fazer toda a etapa, dependendo do caso. Para um evento específico? É, mas se naquele ano ela já fez clareamento, ela não pode fazer mais. Uma opção seria a lente de contato. Porque aí se tu colocou lente de contato, que são aquelas camadas fininhas de porcelana sobre o dente, a gente não precisa mais clarear, porque aí mantém o tom. Olha só. Quando a doutora Sheila Piccolo fala sobre lente de contato, eu quero... Isso é algo novo. É o que há de mais inovador hoje dentro do mercado, da estética bucal, que são essas lentes de contato, que são uma camada muito fininha, que vai em cima do dente, feita de porcelana. É exatamente isso? Exatamente isso. Tira-se o molde do dente e é confeccionado uma porcelana. A gente pega um milímetro e divide em três partes. Nossa, muito fino, doutora. É muito fininho. Vocês vão estar vendo as fotos que o consultório da doutora Sheila, a clínica da doutora Sheila Piccolo, cedeu umas imagens e vocês vão estar vendo o antes e o depois. E realmente é impressionante a perfeição de um sorriso. É um sorriso dos sonhos. É um sorriso dos sonhos. E aí a gente faz a lente de contato, que aí... A pessoa não precisa ficar fazendo clareamento todo ano, né? Já protege esse esmalte, porque pra colocar a lente, tu não precisa desgastar o teu dente. Que já é uma grande vantagem. Que já é uma grande vantagem. Ela é colada sobre o esmalte do dente e ela fica. O dia que a pessoa não quiser mais, tira. Não tem um tempo assim de duração, dura um ano. Eu posso ficar o tempo que eu quiser. Não. Ela é uma possibilidade estética muito nova. Ok. Então, a gente não tem trabalhos publicados ainda de longevidade. Ok. Então, mas é muito resistente. Depois que ela foi colada no dente, ela é muito resistente. Pode quebrar como o teu dente pode quebrar. Se tu comer uma pipoca, por exemplo, um milhinho da pipoca, tu pode quebrar o teu dente. Pode quebrar a lente. Pode quebrar qualquer outra coisa que tu tenha feito na boca, né? A manutenção dessa lente de contato de porcelana, como é que funciona, doutora Sheila? A manutenção é normal. Tu vai nas consultas como se tu não tivesse feito. Cada seis meses, uma limpeza, uma profilaxia no dentista. É só isso. E quando, por exemplo, né? Tá em casa, tá curtindo ver o programa e vê o antes e o depois. Meu Deus! Tenho certeza que vocês vão ficar impressionados como eu fiquei a primeira vez que eu vi a foto que eu acompanho, a fanpage da clínica odontológica Sheila Piccolo, o site vai estar, o endereço, desculpa, vai estar no vídeo pra vocês acompanharem. Eu fiquei muito impressionada, eu falei, tá, mas eu não tava entendendo a grandiosidade do processo. É porque não é só a cor, é o formato também. É o formato do dente. Que redesenha com o design. Redesenha. Exatamente. Como é que faz isso? Aumenta, pode aumentar, pode dar mais volume pros dentes. Aí conforme o desejo do paciente? Ou existe um estudo de tamanho ósseo, boca, tudo esse efeito, Sheila? Existe um estudo do sorriso. Tá. A gente bate as fotos, coloca no computador, desenha. O paciente, ele participa dessa construção, dessa escolha do novo dente. Nós fazemos mockups, que são lentes em um outro material, que é resina. A gente coloca sobre o dente do paciente, é como se fosse um protótipo. Ok. Ah, não, eu gostei desse dente mais redondinho aqui nos ângulos. O meu canino eu queria maior, quero um pouco mais de volume, quero um pouco mais comprido. Então a gente prova um protótipo primeiro, coloca, o paciente se olha no espelho, a gente muda o que ele quer mudar. Se ele não quer mudar nada, a gente não muda. Bate uma foto, olha no computador a simetria, porque a simetria pra estética é muito importante. E aí aprovado, o paciente aprovou, a gente confecciona as lentes. Bom, dá pra confeccionar um sorriso de um artista, né? Não, fica perfeito. Fica. Fica muito bom. Estão conferindo em casa? Meu Deus. É, é perfeito, é incrível. E o mais incrível de tudo é que não se diz assim, ó, essa pessoa tem um dente com acabamento de porcelana, uma lente de contato. Algo muito natural, doutora. É, é muito natural, porque tem a transparência do dente, a textura do dente. Se coloca por baixo da gengiva, se coloca por baixo da gengiva, esse encaixe da... Uma subidinha, doutora? Não. A gente justapõe ao nível gengival. É bem... O encaixe é perfeitinho ali. Milimétrico. Milimétrico. O paciente sai pronto pra uma foto, pra uma festa, pra um evento. Faz tudo num dia só, Sheila? Não. A gente tira o molde, depois prova o molcap, que é esse protótipo da lente. E estando aprovado, vai pro laboratório pra fazer a confecção. Elas são feitas de porcelana injetada, que é a nova tendência, é o que tem de mais moderno no mundo da prótese, da odontologia hoje. Essa porcelana é uma tecnologia alemã. No Brasil a gente tá começando agora com essa tecnologia. Pioneiros. Mas ela veio da Alemanha, né? O sistema que a gente usa é alemão. O sistema que a gente usa lá na clínica é alemão. Então a gente faz um ano e meio, mais ou menos, que nós estamos fazendo aqui em Criciúma, né? Lá na clínica. Essas lentes. Mas a gente tem tido um sucesso. Inclusive essas fotos que a gente tá mostrando, são todos casos que a gente fez lá na clínica de pacientes nossos que nos cederam a imagem, né? Porque é uma coisa tão diferente que a gente não... Com as resinas que existiam antigamente, mesmo as resinas estéticas, que hoje tem a sua colocação também, que a gente pode fazer dentes isolados, mas o brilho, a transparência, a naturalidade não tem comparação com nenhum outro tipo de material, com nenhuma outra porcelana que existia antigamente. Certo. Esse novo material é muito único nesse... É um resultado, né, Maga? Que surpreende. Com certeza. Já vejo, já vejo, assim, a pessoa chegar de um jeito ou um pós, né, orto, assim, que fez algo, usou o aparelho, pode fazer essa técnica. E as pessoas chegam, ai, eu queria o clareamento igual da fulana de tal, porque ficou tão lindo tal. Ai, mas não é clareamento, é lente. Porque às vezes a gente não chega naquele tom, naquela pessoa, né? Assim, eu não posso... Em primeiro lugar, cada pessoa clareia e tem o dente de um jeito, não dá pra copiar, né? A não ser que a gente... Cada pessoa é uma pessoa, né? Então, muitas vezes as pessoas falam, ah, aquele clareamento ficou lindo, mas às vezes não é. Às vezes é lente. Quando nós falamos de clareamento, nós estamos falando de uma estética bucal, quando a gente fala de um dente natural, nós estamos falando de cuidados específicos. Então, se faz um clareamento, né? Procura-se evitar sucos com corantes escuros, muito café, porque tudo isso pode voltar a manchar um dente. O próprio refrigerante. O próprio refrigerante e tudo mais. Quando um paciente opta por fazer um tratamento estético avançado com as lentes de contato, existem alguns cuidados específicos, tão cuidadosos quanto pra manter esse dente claro ou essa porcelana, ela tem uma resistência maior contra manchas ou não? É tão sensível? Muito maior? A absorção dela de qualquer tipo de corante é quase zero. Olha só, bate e volta. Muito maior. A durabilidade estética, o brilho, não tem comparação. É alguma coisa que a gente não pode comparar com a resina. Não pode. Dura muito mais. E na clínica, além dessa parte toda desse novo, esse enil, essa porcelana, algo super novo, outros resultados também, outros procedimentos são executados. São executados. O paciente hoje que chega, um homem, uma mulher, uma criança, determinado o que ele está sentindo, a clínica consegue suprir. É, a gente tem várias especialidades, né? A gente tem implanta odontia, a gente tem... E é algo também muito que antes as pessoas tinham um certo preconceito, né, doutora? Mas agora já está bem. Tudo mais tranquilo, né? E isso agora está automático. A técnica também do implante, hoje, proporciona para o paciente, muitas vezes, sair com a boca pronta na mesma semana. Nós temos o nosso especialista em cirurgia, o bucomaxilo. Nós temos endodontista, que é assim, tratamento de canal super moderno, hoje em dia, numa única sessão, dentro de três canais. Que antes eram algumas sessões e agora só uma. É. Então, se não tiver muita infecção, que não precisar de um remedinho, faz numa sessão só. Ou em duas, se precisar de um curativo. Mas é tudo... Hoje a odontologia, ela é fascinante, porque ela mudou tanto, mudou tanto. A gente fala hoje de odontologia como uma coisa muito tranquila. O paciente senta na cadeira, faz o procedimento como se fosse ir no cabeleireiro, cortar o cabelo, assim, prazeroso, sem traumas, né? Exatamente. Sem traumas. E quando se fala de odontologia do passado, se falava muito assim, se é o dentista, porque se detectava uma cárie. Hoje em dia, não mais. Hoje em dia, se trabalha muito com a prevenção. Hoje em dia, as pessoas estão cuidando muito desse sorriso. O tanto que a estética cresceu assustadoramente pro lado positivo. Claro, cabia junto, né? As pessoas estão se cuidando, né? Adermato, a odonto, né? Então, Marcelo, hoje a gente tem também como novidade o botox. Olha só. A toxina botulínica veio pra nos ajudar muito nos casos de bruxismo, de cefaleia, né? Pra subir esse sorriso, pra descer o sorriso, né, doutora? Isso, sorriso de endival, a gente corrige com botox. Meu Deus. Então, muitas pessoas têm o sorriso, o lábio que puxa mais um lado do que o outro. Aí, parece que os dentes estão tortos. E não há. Mas não é, porque a musculatura dela de um lado sobe mais do que do outro. A gente já corrige. São toquezinhos, né, doutora? É, então a vida das pessoas está se tornando mais fácil, mais tranquila com essas opções, né? E eu acho assim que devolveram os... A doutora literalmente devolve o sorriso pro paciente, pra pessoa. É verdade. A autoestima, né? A autoestima volta com tudo. E os dentes escuros, nós temos feito muito, assim, a pessoa que tem os dentes mais escuros, um dente ou outro mais escuro do que os outros. A gente corrige com lente, aí não precisa pôr lente na boca toda, põe naqueles dentes que estão destoando dos outros. Porque ou porque tratou canal, ou porque sofreu uma batida, um trauma. Ou tomou antibiótico, tem isso também, né? É, tem também manchamento. Tinha antigamente, já passou, eu acho. É, mas ainda tem pessoas que ficam com essa sequela, né? De manchamento por remédio, por antibióticos. É verdade. Vamos fazer o seguinte, a doutora Sheila apontou uma coisa muito importante quando ela falou do Botox. Com o avanço da medicina, com o avanço da área da saúde, o Botox vem não só pra caminhar ao lado da estética, mas sim pra caminhar ao lado da saúde. E aí, ele entra na odontologia pra fazer esta parte como a doutora Sheila estava nos explicando. A estética caminha, sim, ao lado da saúde bucal. E vem não só pra corrigir, né? Um problema, mas pra trazer essa autoestima do paciente. Pra devolver, né? Pra devolver. Paralelo a tudo isso, caminha também junto o aparelho. E aí, o aparelho de Safira. E mais uma vez, a palavra estética vem forte nesse contexto. Porque até os aparelhos entram no contexto de ter que mudar pra estar atualizados na necessidade de um paciente que quer estar se melhorando, mas quer estar atualizado. E ele fica transparente. E o aparelho de Safira chega pra revolucionar, junto com a clínica odontológica Sheila Piccolo. A Sheila se especializa e busca, caminha nesse contexto, o aparelho e o Botox. Como é que funciona isso? Quais são os resultados? Por que trabalhar os dois juntos? Onde a estética e a saúde se encontram e ela acha uma solução. A gente vai pro intervalo e a gente volta. Então, não sai daí, porque ela traz muitas novidades pra gente. E depois de tudo isso, tem uma técnica que ela tá trazendo. E olha, uma técnica inovadora. Primeira mão pra todo mundo. Então, fica comigo que a gente conta pra vocês. A clínica odontológica Sheila Piccolo convida você a conhecer o alto desempenho do aparelho de Safira. Um tratamento ortodôntico muito mais confortável e com transparência extrema. Aparelhos de Safira são resistência a toda prova. E com o nosso plano ortodôntico, você terá um tratamento ágil e de alta performance. Venha conferir. Clínica odontológica Sheila Piccolo, 10 anos. O seu melhor sorriso só depende de você. Você já sentiu ou sente dois na coluna? Conhece alguém que já passou por isso? Para devolver qualidade de vida a essas pessoas, a reconstrução músculo articular da coluna vertebral RNA, um programa pioneiro com o uso da fisioterapia manual e da alta tecnologia, vem revolucionando o tratamento dos problemas na coluna, entre eles a hérnia de disco. Em mais de 87% dos casos, o resultado é positivo, evitando cirurgias. O ITC vertebral está em todo o Brasil. Procure a unidade mais próxima de sua cidade e marque uma consulta. Estamos voltando com o programa Magalhães Boni, o assunto de hoje, Clínica Odontológica Sheila Piccolo. Já que nós estamos falando de estética e desse cuidado, onde a qualidade de vida caminha paralelo com todo esse contexto, a gente confere agora a dica de saúde com um minuto saúde, Dr. Bora Kostik. Vamos conferir o que ele tem para a gente hoje? Olá, boa noite. Eu sou o Dr. Bora Kostik, cirurgião plástico, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Dúvidas continuam, né? Muitas vezes, pacientes têm mais dúvidas quanto o tamanho do implante de silicone. Muitas vezes, pacientes vêm aqui no meu consultório falando que a amiga colocou 280 e achou enorme. Outras vêm aqui no consultório falando que eu não quero menos de 500, porque não ficou nada legal, minha amiga colocou e ficou duas bolas afastadas. Uma regra é clara, né? Como falam os esportistas, né? Quanto maior a prótese, mais junto o seio vai ficar. Se o objetivo é para o seio ficar junto, lógico que a gente tem que colocar uma prótese maior. Existem vários tipos de prótese. Existe prótese com perfil alto e existe prótese com perfil baixo. Essas duas próteses aqui, uma é super alto e uma é um perfil alto. Uma tem 300 ml e outra tem 400. Não parece diferença de 100 ml. Então, uma é mais cheia e a outra é menos cheia. Se a gente não quer colocar uma prótese grande e quer que fique bem junto, então a gente tem que escolher essa prótese aqui. Se a gente quiser colocar uma prótese maior, a gente tem que colocar essa prótese aqui. Lógico que, gente, para decidir isso, existem algumas maneiras. Não adianta só olhar e falar, não, essa é 300. Não, a gente mede a largura do tórax, a gente pega e mede a quantidade de glândula que o paciente tem, faz um cálculo e escolhe o tamanho certo. Não adianta, se a amiga colocou 280, pode ser para você que 280 vai ser bem pequeno. Então, tem que tomar bastante cuidado e confiar no taco do seu cirurgião plástico. Até lá. Seu sonho de ficar mais bonita está perto da realidade. Bora com o Chique Cirurgia Plástica. Cirurgia de mama, da face, rinoplastia, lipoaspiração, abinoplastia, atendimento entre ciúma, tubarão e Florianópolis. Doutor Bora Costique é membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Acesse nosso site www.boracostique.com.br. Que a sua beleza seja o nosso segredo. Continuando o programa, eu quero trazer para vocês uma continuação de uma entrevista que eu fiz há duas semanas atrás com a Lu Fontana. E hoje, está aqui no vídeo para vocês o Instagram da Lu, que cuida da saúde, que cuida do sorriso, que está sempre com essa preocupação toda com a sua estética. Que cuida da alimentação. Que cuida da alimentação. Super regrado. Então, o Instagram da Lu está aqui para vocês poderem conferir e seguir o trabalho dela. Arroba Lu Fontana. O Alex vai botar no vídeo para que vocês possam conferir. A gente volta com a nossa entrevistada de hoje, né Marcelo? Doutora Sheila Piccolo. Doutora Sheila Piccolo. E a estética bucal é muito importante. Só que nesse contexto todo, nós estávamos conversando no intervalo, e nós falávamos sobre essa autoestima. O quão importante é a autoestima que movimenta não só esse adulto que busca estar com o sorriso perfeito. Mas que está hoje motivando a criançada a cuidar cada vez mais, não só do seu sorriso, mas do seu dente. E acaba questionando os seus pais. E pedindo para ir ao dentista para saber como é que estão os seus dentes. E aí a pergunta, que até conversando com o Chandros, com a Raquel, que hoje nós estamos aqui no espaço da Raquel Lopes Boutique, no bairro Pio Correia, estão pelos bastidores acompanhando tudo. Como é que está o sorriso do seu filho? Como é que nós, pais, estamos olhando para o sorriso do nosso filho? Com que atenção nós estamos tendo em relação aos pequenos, aos adolescentes? Afinal de contas, quando se fala do aparelho, ele já deixou de ser aquele monstro de sete cabeças há muito tempo atrás. Hoje, o aparelho transparente de Safira vem para até melhorar a autoestima dessa meninada e dessa mulher de 40 e desse adolescente, porque a gente pode, sim, melhorar o sorriso, ficar com ele bonito, transparente, né? E ainda trabalhar o Botox, que é uma especialização que a Sheila foi buscar fora para suprir essa necessidade desse paciente que chega querendo uma solução, que chega querendo melhorar. O que o paciente chega buscando exatamente quando se fala da ortodontia e que percebe a necessidade de atrelar o Botox no tratamento, Sheila? Bom, o bruxismo é um problema milenar. Ok. Nós tivemos a oportunidade de visitar o Museu de História Natural da Áustria agora em abril e eu fui direto lá nos crânios dos nossos ancestrais, os homens das cavernas. Se não fosse, eu ia achar estranho, tá? Então, e aí a minha surpresa foi tão grande porque eles não tinham os dois dentes da frente, nenhum deles tinha os dentes da frente, nem os de cima, nem os de baixo. E o resto dos dentes estavam todos gastos, todos, em cima e embaixo. Parece que tinham passado uma serra, uma lixadeira e deixaram o dente tudo retinho, assim. Então, quer dizer que já vem dos nossos antepassados, dos nossos ancestrais, essa questão do bruxismo. Que até alguns anos atrás, até uns 4, 5 anos atrás, no Brasil era tratado só com placa. Nós confeccionávamos uma placa de relaxamento da musculatura. O paciente usava no período que tinha mais estresse, e a noite, né, pra dormir. Então, era o único tratamento, fisioterapia e tal. E hoje o Botox veio pra somar, por quê? Nós fazemos um tratamento com o paciente e ele não precisa mais usar essa placa, na maioria dos casos. Na maioria dos casos, ele não precisa mais usar essa placa, que, na maioria das vezes, pras pessoas, se torna uma coisa ruim, incômoda. Então, não é todo mundo que se acostuma com ela, né? Se adapta. Se adapta e tal. E ele vem, e o que a gente tem tido de retorno, assim, é que os pacientes que tinham dor de cabeça, dor nas costas, dor no ombro, essas dores foram eliminadas. E as pessoas chegam com relatos, assim, nossa, eu tinha uma dor nas costas. Era do dente? Era do dente? Não sabia que o dente causava dor nas costas. O dente mexe na coluna. Então, o que eu mais escuto hoje é isso. Nossa, mas dor de cabeça, eu não imaginei que o dente causasse dor de cabeça. Nem eu sabia que eu tinha tanta dor, mas agora eu não tenho, me esqueci das dores que eu tinha. Então, esse relaxamento, que na verdade, o bruxismo se faz por quê? A gente aperta os dentes durante a vida. Esses músculos... Ficam forçando, né, doutora? Ficam fortes. É como se tivesse botado músculo na academia. A pessoa que faz academia, ela tem um músculo mais volumoso, mais firme, que tem mais força porque exercitou bastante. Então, em termos mais grosseiros, eu costumo dizer que a gente tira o músculo da academia. Utilizando o botox que paralisa, a toxina paralisa algumas fibras do músculo, então ele vai diminuindo a força e vai voltando ao normal. Para uma mulher, 63, 64 quilos de força na mordida é o ideal. Para um homem, mais ou menos 80, de 80 a 85. Só que na eletromiografia, a gente vê que essas pessoas que fazem bruxismo têm de 300 a 600 quilos de força na mordida. Tu imagina um dente absorvendo tudo isso. Por isso que tem quebras, né? Quebra. 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 O desgaste, no caso, é o de menos. Porque quebra, trinca, inflama a parte toda da polpa do nervo. A gengiva, ela retrai, né? A pessoa tem dor, tem dor em alguns dentes. Então, assim, e essas trincas provocam manchamento porque hoje em dia a gente come coisas muito coloridas. Tu tem o dente trincado, ele vai manchar ali naquelas trincas. E dependendo do corante, não sai mais, nem com clareamento. Como uma pedra de mar, amor. Exatamente. Dependendo do corante, não sai mais. Todo poroso o dente, né? Nem com clareamento. Então, até fazer um alerta para as pessoas que fazem clareamento em casa toda semana, todo mês, em todo evento que vão. Prejudicial, prejudicial, prejudicial. Não pode. Cuidado, cuidado, cuidado. Não pode. Ô Sheila, quando a gente fala do aparelho, ele entra muito hoje porque no passado, e vamos falar de um passado tão distante, mas vamos falar de 10 anos para trás, se falava muito do aparelho exclusivamente para a estética. Hoje ele está muito na saúde. Quais são os problemas que o aparelho vem para combater quando se fala de saúde? Além do bruxismo. O bruxismo, ele combate por quê? Porque arrumando a má oclusão, todos os dentes tocam ao mesmo tempo, e a pessoa não tem o porquê apertar para que todos os dentes toquem ao mesmo tempo. Mordida cruzada, que são quando os dentes de cima ficam por dentro dos de baixo, causa muito problema de articulação também, né? Mordida aberta, que quando as pessoas interpõem a língua no falar, no engolir. Dentes apinhados, falta de espaço, aqueles dentes que são um por cima do outro, que não tiveram espaço para nascer. Quando a arcada dentária superior é muito mais para frente do que a de baixo, ou vice-versa, quando a de baixo é muito mais para frente do que a de cima. Então, quando não tem um perfeito engrenamento entre os dentes, porque os dentes são uma engrenagem, a pontinha de cima encaixa na pontinha de baixo. Para triturar bem os alimentos, para deixar a articulação confortável, para o menisco da articulação não escapar, porque muitas vezes as pessoas comem e fazem aquele barulho no comer. Estrala, né? É porque eu escuto, tem gente que diz, ai, eu não posso abrir muito que estrala. É porque os dentes não encaixam. Entendi. Os dentes não encaixam, faz muita força, muita pressão na articulação. O menisco, que é um igualzinho do joelho, só que é aqui na articulação, escapa e faz esse barulho. Então, o aparelho, ele veio para a estética, mas também para corrigir maloclusões, essa falta de engrenamento entre as arcadas, que causam muitos outros problemas. Então, o aparelho, ele corrige não só a estética, mas a função, e também todos esses outros problemas que são acarretados pela falta de função. Quando eu falei, conversando hoje com uma turma de amigas, que eu ia conversar com a doutora Sheila Piccolo e tudo mais, vamos entrevistar, vamos falar sobre aparelho, uma mãe me fez uma pergunta, Magali, eu gostaria de saber se a criança que usa aparelho, ela vai precisar usar aparelho no período adulto. E eu falei, vou levar essa pergunta para a doutora Sheila. Geralmente, a criança que usa aparelho, depois volta a ter problema quando é adulto, ou uma coisa não tem nada a ver com a outra? Bom, se ela, a criança que tem problema de crescimento ósseo, como a gente falou agora, a arcada superior muito mais para frente, ou a de baixo mais para frente, ela tem que ser acompanhada até o final, pelo ortodontista, até o final do crescimento. Nascimento, tá? Nas meninas até os 18, mais ou menos, e nos meninos até os 23. Fala nos meninos, né? Mas nos homens até os 23, porque aí já se tornou homem, né? No mestrado, a gente sempre dizia, contenção eterna. Por quê? Os pacientes que vão ser acompanhados até esses 23 anos, 18 anos, os estudos mostram que se eles usarem as contenções, a gente faz um aparelhinho móvel, que hoje em dia a gente tem um aparelho estético. Que é a contenção transparente. Que é a contenção transparente. Que vocês vão ver daqui a pouquinho as fotos, que é inédito, pelo menos aqui na região, primeiríssima mão clínica odontológica Sheila Pico. É. Fiquei impressionada quando vi. Não tem mais, desculpa, não vou usar porque aparece o ferrinho. Não vou usar porque fica feio. É. Então, no mestrado a gente fazia muitos exercícios assim, ah, vamos ver quais são os trabalhos científicos publicados, vamos ver se alguém fala diferente. Vamos ver se no mundo inteiro alguém fala diferente disso. Não, a gente sempre chegava numa mesma conclusão. Contenção eterna. Usar pra sempre. Pra dormir é igual, vai botar o pijama. Botou o pijama, põe o aparelho, vai dormir. Tá, então assim. Aí nunca mais vai entortar. Então, não importa... Se usar a contenção. Não importa se essa pessoa que usou o aparelho, usou na infância ou usou aos 30 ou aos 40. Tirou o aparelho, a contenção vai ser o melhor amigo pro resto da vida? Vai. Porque tem mais ou menos... Fica uma dica, hein, gente. Olha. Tem mais ou menos 5% da população mundial que tem estabilidade oclusal. Usou o aparelho nunca mais entorta, não precisa de contenção. Só 5%. Mas aí, tu vai arriscar? Será que tu é um dos 5%? E eu vou falar uma coisa agora que a doutora Sheila tá falando isso. Que eu tenho de amigo que diz assim, ó. Ai, eu já usei o aparelho, mas depois que eu tirei, voltou tudo. O que eu mais faço é retratamento de adulto. Aí, se encaixa aí nos 95% que não... Exatamente. Marcelo, nós estamos no grupinho aí que vamos ter que usar a contenção, de repente, pro resto da vida. Mas fica a dica, né? Sorriso perfeito, bonito, contenção etérea. De 6 em 6 meses, doutora, ainda continua essa regra? Depende de cada pessoa, mas mais ou menos de 6 em 6 meses. As pessoas que têm mais problema, mais problema de tendência, de cárie, de tártaro, a gente pede pra vir um pouquinho menos, de 4 em 4. Claro. Mas doutora, voltando um pouquinho ali no implante, que eu acho que é algo também que é devolver de dentro pra fora, assim. Que é muito fácil... De novo, autoestima. É muito fácil, assim, as pessoas irem lá, fazer um clareamento, a porcelana, algo super novo. Mas eu acho que tem que ter... tem que ver essa parte do começo, assim. Deixar a pessoa nessa... trazer esse sorriso de dentro pra fora, doutora. Então, é interessante. Quando falasse ali da autoestima... Hoje me chamou a atenção uma senhorinha de idade que saiu lá da clínica feliz, feliz. Nossa! Gente... Isso não tem preço, doutora. Ela fez reabilitação completa de implantes, porcelanas. E ela ficou com um sorriso, assim, muito, muito bom, muito lindo. E ela... ela acompanhou a evolução da odontologia, porque o marido dela foi dentista, hoje ele é aposentado, tal. E ela disse pra mim, Sheila, eu fiquei impressionada com a rapidez, com a facilidade que a gente tem pra transformar uma boca hoje, como fica natural. Eu fico me olhando no espelho, eu não acredito. Bonitinha. Feliz, é uma pessoa que não sorria mais, né? E aí a gente diz, ah, mas é porque aí já tá com os dentes gastos, já tá feio, realmente não precisa mais, não. Tu vê, hoje em dia... Sensoria é tão importante, né? Hoje em dia, uma pessoa de idade se preocupa tanto quanto um adolescente, uma criança. Na verdade, as crianças hoje pedem pra ir no dentista. É verdade. E pedem, tia, tá na hora de eu fazer um clareamento. Fala, não, ainda não pode. Mas se deixar as crianças pequenas, já querem fazer clareamento. Não, e o bom, assim, ó, às vezes eu noto nos eventos que as pessoas vão sorrirem, às vezes uma senhora ou um senhor, eles acabam ficando tímidos diante de um fotógrafo, né, Sheila? Mas depois de um tratamento desse, eu acho que não tem mais problema, né? Se posiciona um fotógrafo, uma câmera, a pessoa já fica com o sorriso mais solto. E natural, o sorriso vem espontâneo, né? Semana passada, uma mãe me dizia. Elas sofreram, ela e a filha sofreram um acidente quando a filha era pequena. E o dente da filha voou longe, o dente inteiro, o dente da frente. Na hora, passou um dentista da guarda e botou o dente da menina de volta e o dente ficou no lugar. Olha só. Só que o dente escureceu, assim, e elas me procuraram e tal, e a gente acabou fazendo um trabalho com lente de contato pra deixar o dente, os dentes... Todos iguais. Todos da mesma cor. E aí ela disse pra mim, eu não acreditava que esse dente pudesse causar uma diferença de comportamento tão grande na minha filha que eu achei que já era bem resolvida, né? Já tá na faculdade, já escolhi a profissão, já era bem resolvida. E eu vejo que agora... Ela é outra pessoa. Ela é outra pessoa. Isso é muito importante. O comportamental da menina mudou. De se relacionar com as pessoas, de querer bater foto, de ficar buscando foto. E isso que já era bem resolvida. Que ela achava que a filha, assim, eu achava que a minha filha não tinha problema nenhum. Mas hoje eu vejo que ela tinha. E ela é muito mais feliz, eu vejo a minha filha feliz, isso não tem preço. Então, realmente, o sorriso, ele muda a vida da pessoa. Ele transforma. Eu acredito nisso. Não só a estética, mas ele transforma a pessoa por dentro. De dentro pra fora. Exatamente. Exatamente. A gente tem um exemplo que é aquela blogueira Tássia Naves. E cada vez que ela posta algo no Instagram, ela vira algo... incomoda as pessoas. Mas não sei porquê. Se a menina quer sorrir ou não, é problema dela. E eu vendo ela algumas vezes pessoalmente, eu notei que ela tem uns dentes pequenos. Mas imagino eu que daqui a pouco, dentro de instantes, ela já vai aparecer com esse sorriso. Por isso talvez que ela nunca sorri. Ela não sorri nas fotos. Mas mesmo assim, ela fica linda. Uma menina super simples, nova. Mas ela não sorri, ela não mostra o sorriso de jeito nenhum. Mas eu vendo ela pessoalmente, acabei notando que era porque o dente era pequeno, desproporcional. Mas acredito eu que daqui a pouco ela já vai estar com um sorrisão. A gente já tem formas, né? Mas o triste é isso, porque as pessoas deixam recados maldosos. Embaixo do Instagram dela, talvez ela não ligue mais. Tire isso de letra. Tá aí, rapidinho, a gente vai para o intervalo. Mas a gente continua essa conversa deliciosa. Porque como a gente está conseguindo descobrir juntos e mais uma vez confirmar. Sorrir é tão bom, não é verdade? E quando a gente encontra uma pessoa que sorria aberto, com os dentes brancos. E melhor ainda, se sentindo bem com seu próprio sorriso. Não tem cartão de visita melhor. É por isso que hoje a doutora Sheila Piccolo está conosco. Nos trazendo algumas técnicas importantes. Porque afinal de contas, a área da saúde não dorme nunca quando o assunto é novidade. Porque o que é novidade hoje, amanhã já é passado. E técnicas completamente inovadoras surgem a cada dia. E essa pequena artista que está aqui ao nosso lado busca constantemente estar se reciclando, buscando mestrados, indo para a Alemanha como ela foi há pouco tempo atrás. Um congresso gigantesco. Gigantesco para trazer esse tipo de inovação. Tá curioso para saber mais? Então fica com a gente, porque tem mais um bloco com muita novidade. E a Sheila continua com a gente. Não sai daí. Seu sonho de ficar mais bonita está perto da realidade. Bora Costic Cirurgia Plástica. Cirurgia de mama, da face, rinoplastia, lipoaspiração, abinoplastia, atendimento entre ciúma, tubarão e Florianópolis. Doutor Bora Costic é membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Acesse nosso site www.boracostic.com.br. Que a sua beleza seja o nosso segredo. Você já sentiu os sentidores na coluna? Conhece alguém que já passou por isso? Para devolver qualidade de vida a essas pessoas, a reconstrução músculo-articular da coluna vertebral RNA, um programa pioneiro com o uso da fisioterapia manual e da alta tecnologia, vem revolucionando o tratamento dos problemas na coluna, entre eles a hérnia de disco. Em mais de 87% dos casos, o resultado é positivo, evitando cirurgias. O ITC vertebral está em todo o Brasil. Procure a unidade mais próxima de sua cidade e marque uma consulta. A Clínica Odontológica Sheila Piccolo convida você a conhecer o alto desempenho do aparelho de Safira, um tratamento ortodôntico muito mais confortável e com transparência extrema. Aparelhos de Safira são resistência a toda prova. E com o nosso plano ortodôntico, você terá um tratamento ágil e de alta performance. Venha conferir. Clínica Odontológica Sheila Piccolo, 10 anos. O seu melhor sorriso só depende de você. Clínica Odontológica Sheila Piccolo, 21 anos. Clínica Odontológica Sheila Piccolo, 11 anos. BGC монstom, 22 anos. BGC raboço água. Deluso digital de gravação. Se inscreva no canal Estamos voltando com o programa Magalhães Boni Diretamente do Espaço Hoje Boutique Raquel Lopes Aqui no Pio Correia Que nos recebe no seu novo lounge De verão né Magalhães Preparado pro verão né By Poli Costa By Poli Costa Completamente lindo E colorido Com a coleção de verão Incrível Tá lindo né A Poli mandou muito bem E a gente foi convidado pela Raquel Então aceitamos o convite Da nossa parceira de programa E viemos então pra cá Mostrar um pouquinho mais da loja Que tá linda pra vocês Recebendo a doutora Sheila Piccolo Pra falar de sorriso Porque é muito bom sorrir É muito importante A gente tá mostrando pra vocês Que quando se fala de estética bucal Num passado Não tão distante Tudo parecia ser muito caro Tudo parecia ser não acessível Hoje Até mesmo dolorido Hoje As técnicas estão mais fáceis O tempo está mais curto É acessível pra qualquer bolso Porque Não dói mais As técnicas vão se melhorando né E com isso Vai ficando mais fácil pra todo mundo Vai ficando mais barato Essa é a palavra correta Então Você pode sorrir melhor E a Sheila Traz muitas técnicas Pra gente Apresenta hoje Mas antes da gente Continuar falando de técnicas E quando a gente fala Desse sorriso Que todo mundo pode ter Ela não trabalha só No consultório Fazendo o que ela sabe Fazer de melhor A Sheila Eu acho que Uma das coisas Que é muito legal No ser humano Sheila Piccolo É esse lado dela Do social Esse lado dela Da caridade Esse lado dela De acreditar em Deus De uma forma tão bonita E de Tirar isso De dentro do consultório E poder levar pra fora E daí Tu tava contando agora Aqui no intervalo E daí Eu vou querer chorar de novo Porque eu já chorei No intervalo De poder ajudar as pessoas Da importância De sorrir É tão importante assim Fazer isso Faz parte da tua vida Pontuar Esse sorriso Na boca das pessoas Sheila Muito importante Porque como nós comentamos Às vezes A gente não dá tanto valor Porque a gente tem os dentes É verdade E eu passava por esse senhor E sempre via Que ele não sorria E algumas pessoas Já tinham me comentado Que Ai como aquele Homem É Mal encarado E não sei se ele serve Pro cargo Digamos assim Nós Os seres humanos Com os nossos Pré-jugamentos É Porque Se tu trabalha em um lugar Tu tem que estar sempre feliz Sorrindo Sempre disposto Tu não vai agradar As pessoas À tua volta E um dia Eu passei por ele E sorri Bem de pertinho Pra ele Dei bom dia E ele Sorriu pra mim E ele não tinha os dentes Ele não tinha o dente da frente Ele não tinha Os laterais Assim Eram dentes quebrados Uma pessoa humilde Né Sem condições E aí Eu disse pra ele O senhor acredita em Deus? Aí ele disse Sim Eu acredito Então o senhor acabou De ganhar um presente de Deus O senhor vai ganhar Um sorriso novo E daí hoje Ele sorri E as pessoas Já estão olhando ele Com olhos diferentes E não vai mais perder o emprego E daí Não, meu Deus Sem saber quem era a pessoa Ela começando a conversar E me contando E eu conheço a pessoa E eu consegui perceber A mudança Dessa pessoa Da água pro vinho De humor Do sorriso De astral Na forma de trabalhar Do astral Tudo isso Com mais entusiasmo E daí Quando a gente percebe isso Como realmente Um sorriso É importante Na vida de uma pessoa É A pessoa que Tem o dente Muitas vezes Não valoriza Né Mas a pessoa que não tem Ela sofre muito Sofre muito Muita discriminação Assim Até ela mesma Se discrimina Eu acredito Como a tua paciente Que tu narrou o caso Né Era uma mulher Super bem resolvida Profissionalmente Tudo Com dente escuro Com dente escurinho Foi só fazer A lente de contato Ela mudou Pra melhor Mais ainda A vida muda A vida muda A vida muda Quando a gente fala Em mudança Sempre pra melhor Tem uma nova técnica Que é a contenção Pra quem já usou Aparelho Sabe do que nós estamos falando Pra quem está usando Aparelho Também sabe do que nós estamos falando Espera um pouquinho Porque vai Vai saber Vai ter que usar Pra quem vai usar Fica ligado Porque vai ter que usar A contenção Tirou o aparelho Sabe aquele ferrinho prata Que a gente usa Pra manter os dentezinhos No lugar Aquele ferrinho prata É coisa do passado Agora essa contenção É transparente Alex Põe a foto no vídeo Pra todo mundo ver Esse sorriso De contenção transparente É o bambambam Hoje é o que há De mais moderno E a Sheila Clínica Sheila Piccolo Tá trazendo Em primeiríssima mão Pra nossa região É isso? É Buscou na Alemanha também Essa tecnologia Sheila? Não, essa tecnologia Foi desenvolvida aqui No Brasil mesmo Numa universidade de São Paulo Ela é muito, muito nova Tá chegando agora Aqui em Santa Catarina E eu acredito que veio Muito pra somar Porque com esses aparelhos Transparentes Que a gente tem Hoje Estéticos Que é o de Safira Que é o aparelho de Safira É o mais transparente Que tem Ele Ele Tu já usa aquele aparelho Pra não ter nada aparente Que tu não quer mostrar Nada artificial No teu dente E aí depois tem que botar Um ferrinho Bem escuro Na frente Pra contenção As pessoas têm Muita relutância em usar Agora essa contenção É um aparelho móvel Igualzinho A uma contenção antiga Só que O ferrinho que vai Na frente dos dentes Ele é uma plaquinha De policarbonato É resistente Esse material? É resistente É algo muito leve Doutora É algo muito leve Bem fininho Eu peguei na mão hoje Pra conhecer É resistente Mas não pode pisar no chão Não pode deixar cair no chão Não pode pisar nele Não vai sentar em cima Senão vai quebrar Como o outro entorta E se quebra Então tem que ter Um cuidado normal Não precisa de um cuidado excessivo Só não deixar cair no chão Não sentar em cima Não pôr no bolso Né? Que é a maioria dos casos De entortar aparelho É porque vai Esquece Põe no bolso Ah, eu vou botar no bolso Que eu vou comer uma coisinha Olha Não é aqui, né? É aqui E daí senta De trás e senta Né? É E aí entorta Mas ele é muito bonito Ele é transparente Fininho Eu conheci hoje no consultório Fui lá pra conhecer O Chandras foi me mostrar Algumas novidades Então eu acho que veio somar Porque se a pessoa precisa usar Pelo menos no primeiro ano Que ela tirou o aparelho Ela precisa usar de dia também Veio pra somar Veio pra somar Veio pra deixar as pessoas mais felizes Em poder usar esse aparelho Que é muito importante Que vai fazer o dente estabilizar na posição Vai fazer a gengiva Não retrair Porque muitas vezes Tira o aparelho e não usa contenção E aí o dente dá uma mexidinha de dia E uma estabilizada a noite Uma mexidinha de dia E uma estabilizada a noite Por quê? Porque o dente Quando a gente tira o aparelho Ele tá solto no osso Tem uma Tem um alvéolo maior Porque ele foi movimentado Ali dentro daquele alvéolo ósseo Então o que vai acontecer? Se usar sempre a contenção O alvéolo vai fechar Em torno daquele dente E o dente vai ficar estável Sem movimento Quando ele fica com movimento Ele provoca retração de gengiva Que é uma das coisas Mais desagradáveis que tem Tanto na estética Porque fica muito feio Mas a gente vai retraída Porque o dente fica gigante E é muito dolorido Porque deixa a raiz exposta Aonde dá dor Sensibilidade E tal Então evita assim também Essa retração O uso diurno e noturno Do aparelho Sempre Sempre Quando a gente começou Esse programa Eu fiz uma pergunta Para a doutora Sheila Afinal de contas Nós começamos falando De estética E vamos terminar Falando de estética Quanto mais branco melhor? E ela falou sim Quanto mais branco melhor A pergunta Que eu encerro É a seguinte Faltando três minutos Diz o Alex pra mim Nada disto adianta Se não tiver Uma boa escovação Tô certa? Certíssimo Escovação É ainda o principal De tudo isso? Principal de tudo isso Pra manter a saúde Da boca A flora bucal Sem muitas bactérias Pra manter a saúde Da gengiva E dos dentes Três vezes por dia? Três vezes no mínimo Se tu comer dez Tem que escovar dez Dez Eu, gente Com o aparelho Escovo dezoito Qualquer coisa Então assim É porque quem usa Aparelho transparente Tem que manter o dente limpo Não E assim Porque não tem o ferrinho Pra disfarçar a sujeira Não E parece que Fica muito mais comida E vai dando uma agonia Então assim Tudo aparece Tudo aparece Então o certo é Comeu Escovou Comeu Escovou Menos de cinco minutos Comeu Escovou Menos de cinco minutos? Não pode esperar uma hora Pra escovar o dente? Essa eu não sabia, gente É automático Ainda bem que eu escovo Menos de cinco minutos Que não dá pra sorrir O pH da saliva baixa E as bactérias tomam conta Fazem a festa Fazem a festa Eu falo pra mulherada Não lava a louça Que a louça não tem cárie Não tem tártaro Vai primeiro escovar o dente Depois a louça Passa um fio dental Fio dental Uma vez no dia Só Sempre Cada vez que escovar Cada vez que comer Da mesma forma Da mesma forma Gente Telefone da Clínica Sheila Piccolo Está no vídeo A fanpage da Clínica Odontológica Sheila Piccolo Também está no vídeo Pra vocês poderem conferir Vai lá Dá um curte Vocês vão estar sempre atualizados Com muitas informações legais Afinal de contas Um sorriso bonito É tudo de bom Fundamental Sheila Obrigada mais uma vez Que Deus continue te abençoando Com essas mãos maravilhosas Deixando o sorriso das pessoas Cada vez melhor E continue fazendo Teus trabalhos sociais Ajudando o sorriso De quem não pode Ficar também cada vez Mais bonito Que é bonito de se ver É exemplo Obrigada É exemplar Obrigada É muito bom estar aqui Com vocês novamente Eu que agradeço A oportunidade Imagina a gente Que agradece Não esqueçam Pra qual câmera agora? Pra aquela Não esqueçam Já perguntou Como é que está o sorriso Do seu filho hoje Se ele escovou o dente? Então vai lá Leva o seu filho ao dentista Escove o dente Sempre depois De cada refeição Porque é muito importante O programa Magalhães Amboni de hoje Nós estamos indo embora? Estamos indo Aqui da Raquel Lopes Hoje Sempre com novidades No programa Sempre com novidades Não poderia ser diferente Não poderia ser diferente Posso falar do meu look? Tá linda Tomando meu kimono De franjas E vai ter Incrível Shopping 126 Raquel É isso? É né? Shopping 126 Dá um look nas minhas franjas Que eu fiquei apaixonada Bronze e prata E franja mega Vem conhecer a loja Tá demais A gente fez um clipezinho Pra vocês conhecerem Um pouquinho mais E se apaixonarem Pela coleção Grande marcas Luisa Barcelos 2015 Grandes marcas Como Letage Luisa Barcelos Salinas Marca nova de biquíni Salinas Shopping 126 Tem muita coisa Tem muita coisa É isso Beijo, beijo Tchau